Hanshin. Aprenda as habilidades do herói em 1 minuto no Honor of Kings. Passiva. O quarto ataque básico de Hanshin joga o alvo pra cima e você pode destacar ela fora de combate. Hanshin ganha 60% de velocidade de ataque adicional quando suas habilidades ou ataque básico melhorado acertam o alvo. Primeira habilidade. Hanshin avança e joga o alvo pra cima causando dano. Dentro de 5 segundos ele pode avançar novamente, mas sem jogar o alvo pra cima. Segunda habilidade. Hanshin salta pra trás e tem seu próximo ataque básico melhorado, aumentando seu alcance e causando mais dano. Ultimate. Hanshin ataca os alvos próximos com sua lança causando dano. Ele joga os inimigos pra cima no último golpe. Durante a ult, Hanshin ganha imunidade e recebe 30% a menos de dano. Aproveite sua mobilidade para andar no mapa e pra quem jogou o ALV, ele funciona igual o Nacrof. Se gostou, vem jogar comigo em live, me segue no TikTok e se inscreve no YouTube. Tamo junto!